Fiquei sabendo das oficinas através do jornal TV Tribuna e eu vim fazer inscrição no Sesc. O processo eu achei bacana, né? Cheguei lá tinha muita gente, eu não esperava que ia ser tanta, né? Eu fiquei porque eu pensei que era teatro, mas depois eu vi que era audiovisual. Olha, eu participei assistente de direção, roteirista, produtor de transporte, fiz produção também. Aí o que eu mais gostei mesmo foi como assistente de direção. Eu sempre gostei muito dessa parte administrativa mesmo, de organizar tudo, fazer planilha, plano de filmagem. Veio Luciana Batista, assistente de direção, dar palestra pra gente, então me deixou mais empolgado. Foi aí que eu descobri mesmo o que é mesmo ser o assistente. Depois que eu saí das oficinas, eu continuei no teatro, no teatro Guarani, só pra ter como é que é mesmo a experiência, pra saber esse meio, né? Que eu nunca tinha vivenciado. Bom, as oficinas me mudou muita coisa. Antes de eu entrar, eu era muito, como eu posso dizer, meio introspectivos. Eu não sabia falar perante as pessoas direito. A gente se torna uma pessoa muito melhor, né? Porque a gente se torna, vamos dizer assim, mais humano, porque a gente trabalha com a arte. Então possibilita você, sabe, se sentir mais vivo, né? Foi essa impressão que eu tive, que eu tenho, que eu acredito. Eu sinto muitas saudades ainda de produzir, o dia de ralação, de manhã cedo, de noite. É um compromisso nosso que a gente tem aqui. Só porque a gente é jovem que a gente não tem que ter um compromisso. Aqui é um trabalho sério, né? Tudo que eu faço, eu tenho que dar o melhor de mim, porque é gratificante, né? Tudo que a gente aprende aqui, a gente leva pra fora. E quando a gente sai daqui, lá fora é diferente, né? Porque aqui é uma família. É um mundo mágico, né? Vamos dizer assim. Tá, o recado que eu quero deixar pra vocês é que as pessoas que tiverem a oportunidade de entrar nesse projeto, que dê o melhor de si, que aproveite bastante, porque isso aqui é um lugar maravilhoso. É uma experiência minha que eu queria passar pra vocês e que eu acho que não pode ficar guardado só pra mim. Como vai ter possibilidade de milhares de pessoas, não sei, poder ver esse vídeo, dizer que se jogue, né? Se jogue mesmo. Não tenha medo. Qualquer coisa tem a Thalita, tem a Thami, tem a galera pra você conversar e tal. É isso, gente. Não tenha medo de entrar aqui e fazer as coisas. Não se bloqueiem, né? Dê essa liberdade das pessoas chegarem perto de você, você poder conviver com elas, trocar experiências também pra gente levar pra vida toda. Eu acho que é isso. Obrigado. 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 Obrigado.